Música Oferecimento CIEAM Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre a AmazonSat e o Jornal do Comércio, entrevistando hoje o consultor Marques Gabriel, falando sobre logística na Amazônia. Marques, eu queria te convidar para assistirmos ao nosso quadro Direto ao Ponto. Vamos ouvir a opinião das pessoas em relação ao nosso tema de hoje. Música A cidade de Manaus tem portos adequados para receber grandes navios? Bom, na minha opinião, como cidadão mesmo, eu acho que precisa de uma estrutura maior, né? Então a gente não está falando de... daqui a um ano praticamente a gente vai estar realizando a Copa aqui, né? É uma das sedes da Copa aqui em Manaus. Eu acho que a estrutura hoje, ela está muito precária, eu acho, entendeu? Eu não estou dizendo que está largado, né? De uma forma geral, mas eu acho que tem como melhorar. Ainda não, mais um dia terá. Mas aí tem que ter o investimento do governo, que é ruim, que não é bom. Marques, nós temos notícia que os transportadores estão transferindo de Porto Velho para o Maitá, aqui no sul do Amazonas, a baldeação do modal rodoviário para o fluvial. As balsas, então, seriam carregadas a partir de Maitá e dali até Manaus. Qual seria o ganho logístico com essa operação? O custo do frete também pode ficar mais barato? Olha, o ganho logístico, primeiro, é em tempo de viagem. Se nós considerarmos uma carga saindo de Manaus para Porto Velho, ao invés de uma carga saindo de Manaus para o Maitá, isso, em média, vai ganhar três dias de viagem, cerca de 72 horas. Isso seria mais ou menos 15 mil litros de combustível dentro de uma viagem. Se eu considerar o frete de lá para cá, Porto Velho, Manaus, o Maitá, Manaus, seria um ganho de um dia e cerca de 5 mil litros de combustível. Mas se você pensar na operação, eu ainda fico com cerca de 200 quilômetros de rodoviário para fazer. Eu vou precisar fazer um transbordo de carga em um Maitá que não está preparada para um aumento desse nível de operação logística. Então, provavelmente, eu não acredito que isso vai gerar uma redução no preço de frete. Talvez, recompor um pouco uma margem do transportador que está muito combalida. Mas essa iniciativa também não representaria um descrédito no futuro da BR-319, da recuperação da BR-319? Marcelo, quando a gente vai para avaliar todos os planos de melhoria da infraestrutura logística da região norte, inclusive o próprio plano de logística, o próprio programa norte competitivo, nós não temos nada de 319. Mas é um projeto que está dentro do PAC, há muitos anos é divulgado como projeto do governo federal. E no Brasil, no próprio documento, no próprio estudo elaborado pela CNI, que é um estudo muito bom, um estudo robusto, a 319 não entra entre os 73 projetos prioritários. Então, se você for pensar a nível de logística do norte como um todo, talvez a 319 não seja especificamente uma prioridade para o norte e o Brasil como um todo. Ela não é considerada um eixo de integração. É. Para Manaus, eu acho que para Manaus, obviamente, para Rondônia e para o Amazonas, também para a Boa Vista, que vai ligar para o Acre, seria, obviamente, um eixo de desenvolvimento. Porque eu não vou passar só carga, eu vou passar carga, eu vou passar gente. Ao longo da estrada, os projetos vão ser implementados. O estado do Acre, o estado de Rondônia, tem uma agricultura muito forte, uma agropecuária muito forte. Isso também vai facilitar a entrada de carga aqui dentro, inclusive de animais vivos. O que pode fazer um investimento, pode trazer um investimento, por exemplo, para abatedouros aqui dentro, para frigoríficos. Ou seja, tem um outro eixo aí dentro, mas está muito regionalizado. Mas não estamos falando de uma divisa maior do Brasil. Mas considerando as variáveis socioeconômicas e ambientais, qual é a sua opinião sobre a BR-319? Se você pensar nos modais, o modal hidroviário, o modal fluvial impacta menos, do ponto de vista de ambiente, que de uma estrada rodoviária. Isso é notório. Mas eu acredito que o avanço de comunicação, ou seja, seria muito grande aqui dentro, do ponto de vista social, de você ter uma estrada. O que é queiro ou queiro, não, isso limita muito, tanto nós aqui dentro de Manaus, que não podemos descer para o sul, como limita também estados como Rondônia e Acre, que agora conseguem chegar a São Pacífico, mas não conseguem chegar aqui do outro lado. Roraima é a mesma coisa, ou seja, estados que ficam isolados. Eu acredito sempre mais certo que no momento que você chega à estrada, o desenvolvimento de alguma maneira também, ele acontece. Até pelo intercâmbio de pessoas, de cultura, isso facilita muito. E quais são as desvantagens, Max, do transporte rodofluvial na nossa região? Primeiro, é ser rodofluvial, ou seja... Esse bimodal. É, eu preciso trabalhar muito isso, ou seja, as consolidações das nossas cargas são feitas ou em Belém e com muito pouco em Porto Velho. Eu preciso fazer esse semi-reboque, que é a carreta sair do sul e chegar até Belém. Preciso fazer com que esse material seja transbordado em Belém, via de regra. Ou seja, esse material, depois essa carreta vem para Manaus, ou seja, de novo, é um produto, é um container, que é a carreta, ele viajando para cá. Ou seja, é estoque, é um ativo sendo colocado... Cinco a sete dias, uma semana imobilizada. Então, isso é um dificultador. E casar essa logística. Às vezes eu tenho uma oferta de caminhoneiros muito fortes no sul, trazendo carga, mas me falta balsa para poder trazer essa carga para cá. Ou, às vezes, eu posso ter balsa, mas eu não tenho semi-reboque chegando em Belém e aqui por diante. E como eu já comentei com você, existe o fluxo e contra-fluxo. Eu tenho uma quantidade, uma demanda maior de equipamentos para descer, para descer no sentido de Manaus, descendo aí dentro do sul, do que a subida. Porque a carga, o IDS é um produto acabado, ou seja, ele tem um volume maior. Então, esse é um dificultador, com certeza, que ele acaba acontecendo. E você acha que falta um plano hidroviário nacional? Com certeza, Marcelo. Apesar de a gente ter iniciativas isoladas, a gente falta. Então, você comentou a respeito do Porto de Roterdã. Mas o que é mais interessante na Europa, você também conhece aquela logística toda, é como eles usam bem o hidroviário. Ou seja, como eles usam bem os rios que tem. Se a gente foi do Isburgo, na Alemanha, o rio deles é metade aqui dentro de largura do nosso, dentro de Manaus. Derrocados, balizados, enfim. Mas todos balizados, bem balizados. Ou seja, essa é uma dificuldade da cabotagem. Os navios têm dificuldade, eles não podem mandar os maiores navios para cá, porque tem dificuldade dentro do balizamento de rio, de calado, a mesma coisa em Rondônia. Então, ou seja, nós deveríamos investir no hidroviário. Mas eu diria que antes disso, Marcelo, nós precisaríamos ter uma política nacional industrial. Porque, na verdade, o modal logístico tem que se estabelecer pela política industrial. Se eu tenho materiais mais pesados, se eu tenho minério, se eu tenho soja, eu preciso usar hidrovia. E preciso usar ferrovia, porque se eu usar minério trafegando em cima de estrada, soja trafegando em cima da estrada, para depois fazer a consolidação com o modal hidroviário, é um custo muito alto para o Brasil. Então, pela ordem, falta o Brasil hoje política econômica, política industrial, política logística. Com certeza. Aí sim uma política de logística e depois eu entro nos modais. Muito bem. Assim nós chegamos no final deste bloco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.